E olha, a Prefeitura de Arassatuba assinou hoje a ordem de serviço para dar início às obras de pavimentação do final da Avenida Joaquim Pompeu de Toledo, uma das mais importantes da cidade. Segundo publicado no Diário Oficial, a obra contempla a canalização do Córrego Machadinho, a pavimentação de dois trechos, entre as suas Tupinambás e a Avenida da Saudade, e também entre a Rua Tupinambás e a Rodovia Marechal Rondon. Bom, essas duas construções que, as construtoras, melhor dizendo, que venceram as licitações por terem apresentado o menor valor para a execução das obras, receberão juntas mais de 10 milhões de reais. A Prefeitura ainda não soube informar para a gente um prazo para o início das obras.